A tecnologia 5G chega hoje a mais sete capitais. Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Com isso, já são 22 capitais com a internet de quinta geração. E por falar nesse assunto, o uso de celulares e internet avançou muito nos últimos três anos. A rede já é acessível em 90% dos lares do país. As estatísticas fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Aplicativos, sites, redes sociais. Hoje em dia, é difícil imaginar a vida sem internet. Quase tudo é internet. Pouca coisa a gente tem acesso direto agora, tudo via digital. Em 2021, cerca de 84% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram a internet. Das crianças e adolescentes de 10 a 13 anos, 82% acessaram a internet em 2021. Esse percentual subiu para 95% no grupo de 25 a 29 anos e ficou em 57% entre pessoas com 60 anos ou mais. Ainda de acordo com a PNAD, 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet no ano passado. Um aumento de seis pontos percentuais em relação a 2019. Na área rural, o crescimento foi bastante expressivo, de 58% para 74%. Já na área urbana, o uso da internet nos domicílios subiu de 88% para 92%. No momento que a gente diz que 90% da população acessou a internet, tem uma preocupação por trás disso. Que internet é essa que a população está acessando? A PNAD contínua também traz dados sobre televisão. Em 2021, 95% dos 72 milhões de domicílios possuíam um aparelho. Desses, 63 milhões tinham televisão com conversor para receber o sinal digital de TV aberta. E menos de 30% dos domicílios com televisão no país tinham acesso a serviço de TV por assinatura. É importante a gente frisar que em 2020, por conta da pandemia, a pesquisa não foi a campo. E que a gente, então, está com um acúmulo de dois anos de diferença. Estou comparando 2021 com anos de 2019. E nesse processo, principalmente nas novas tecnologias, muitas coisas acontecem. E nesse processo, principalmente nas novas tecnologias, muitas coisas acontecem. E nesse processo, principalmente nas novas tecnologias, muitas coisas acontecem.